Bom dia ou boa tarde para você que está aí do outro lado, eu sou Rafael Bautresca e esse aqui é o primeiro episódio de algo que não sabemos o que vai ser, se vai ser um podcast, se vão ser pílulas espalhadas por aí, se vai virar talvez um vídeo só com áudio, não sabemos, mas o importante é o objetivo, o motivo de tudo isso. Por isso, sempre eu vejo pelos lado que eu ando, pelas viagens que eu faço, eu vejo coisas acontecendo e eu gostaria muito de poder dividir isso com o mundo, são ideias sobre empreendedorismo, ideias sobre motivação, ideias sobre sucesso, ideias sobre felicidade, na verdade são ideias. Então esse papo que ainda não tem nome, talvez você esteja vendo um nome aí, mas saiba que quando começamos isso não tinha um nome, tem esse objetivo de falar sobre ideias. Para quê? Para que sejamos pessoas melhores, profissionais melhores, para que sejamos pais, mães, filhos melhores, para que a gente construa um mundo interessante, para que a gente prospere financeiramente, para que a gente prospere economicamente, de todos os entes possíveis. Vamos lá então, sem mais delongas, esse primeiro papo vai ser sobre um baú simples que aconteceu hoje, mas a pergunta é, será que é simples? Eu deixei meu carro para estacionamento aqui no aeroporto de Congonhas, eu sempre deixo perto do aeroporto, quando eu faço algum tipo de viagem rápida. Bom, deixei aqui o meu carro e pedi para eles lavarem também, eles tinham lá um lavar rápido e deixei lá para eles lavarem. Volto depois um dia, quando eu vejo, o carro está limpinho, está bem lavadinho, só que, sabe aquela bolsinha que a gente coloca o lixinho no carro? O lixinho de carro? Acredite ou não, você querido ouvinte, continua exatamente como estava, cheio de lixo. Quer dizer, o carro voltou limpo, mas a bolsinha, a bolsinha, cheio de lixo. Por que eu estou falando isso e por que isso tem tanta importância? É simples, eu posso pegar a bolsinha onde eu estiver, tiro e jogo fora e acabou. Mas vamos ver por outro lado. Um serviço que talvez tenha durado 30 minutos, 40, vamos dizer aí que eles demoraram 40 minutos, porque eu pedi para fazer uma super lavagem, passar um cheirinho, dar uma enceradinha, quer dizer, um serviço de 40 minutos, primoroso, feito com cuidado. Quando ele é entregue, ele é entregue com uma vírgula, ele é entregue com algo que poderia ter sido melhor. E essa, simplesmente essa bolsinha, esse lixinho, cheio de lixo, transmite falta de atenção, transmite falta de cuidado, transmite falta de respeito, transmite falta de um monte de coisa. Então, essa ideia jogada ao vento é para você pensar um pouco no seu serviço, no seu produto, ou se você trabalha para alguém, no seu, o que você entrega. Porque às vezes, uma semana de trabalho, de pesquisa, uma semana de empenho para fazer uma, por exemplo, uma apresentação, os números perfeitos, mas a apresentação tem um erro de português, ou então está feito com uma fonte feia, ou então você não perdeu o tempo necessário para deixá-la bonita, apresentável. Às vezes, só esse detalhe pode sujar todo o resto. Isso tem um nome, um nome veio lá de fora, mas é chamado de lei da fluência, efeito fluência. Quer dizer, algo que pareça bonito, algo que pareça extraordinário, ele tem muito mais chance de alcançar o objetivo do que algo realmente extraordinário, mas que não pareça assim. Então, essa primeira ideia, esse primeiro papo, é fácil, é rápido, atente-se aos detalhes, aos detalhes. Eu sei que o ótimo, ele é inimigo do bom, eu sei disso, mas sei também que o bom, para sempre, torna-se ruim. Então, mesmo que você queira fazer para entregar, na próxima vez, melhore um pouquinho mais, não, outra vez, melhore, melhore seu processo, até chegar um momento que esse cara, por exemplo, falaria, ok, o carro está lavado? Sim. E agora, entrega? Não. Agora a gente vai para a inspeção. Checagem final. Vidros, bancos, estofamento, isso, aquilo, lixinho, tiramos, mudamos. Às vezes, é um detalhe, é tirar o lixinho e colocar um lixinho novo, bonitinho. Ele ganharia uma boa impressão, ele ganharia, continuaria com o cliente e talvez até ganharia uma propaganda, né? Porque no lixinho, ele podia ir lá e colocar o nome e o telefone do estabelecimento dele. Se eu vou voltar nesse lugar, provavelmente não é isso que vai fazer eu ir para um outro. Porém, talvez eu tenha uma outra impressão no outro Lava Rápido, que troque o lixinho para mim. E talvez, apenas por essa impressão, eu troque de serviço. Foi um... foi um... não foi um legal, não. Foi muito legal estar com você aqui nesse primeiro papo, nessa primeira ideia de 5 minutinhos, 6 minutinhos. E te vejo em breve. Até a próxima. De olho no detalhe. Tchau, tchau.